Quando saiu Nightcrow, foi uma parada que tava muito hypada. Todo mundo tava ali, tá ligado? Você via, todo mundo tava jogando. Troneliberty, cara. Não tô dizendo que não foi, mas não se compara não. Nightcrow deu um efeito, mas Troneliberty não. Tem gente que nem sequer instalou o jogo pra jogar, tá ligado? Tem gente que instalou o jogo e dois dias depois instalou. Eu fui um desses e me instalei e dois dias depois eu desinstalei. Então não acho que teve um efeito grande assim, não. Tem pessoas que vão porque todos os jogos que lançam, elas vão. Mania que todos os jogos que lançou, o Mania que jogou Mireme, o Mania que jogou Mi, o Mania que jogou Nightcrow, o Mania que jogou Nino Ocule, o Mania que jogou tudo, cara. A mesma coisa do Gorda, o Gorda também, a mesma coisa. Ele jogou todos esses jogos aí. A proposta é diferente, não compara o outro com um com o outro. Cara, pra mim pouco interessa a proposta. Se o jogo é bom, tá todo mundo jogando. Nightcrow criou um efeito que o Troneliberty não criou nenhum texto. Pra mim o jogo é uma bosta. Eu não curti o jogo. Eu achei o jogo um lixo, uma porcaria. Eu posso falar com convicção. Eu instalei o jogo, testei o jogo e achei o lixo pior do que o Nightcrow. E eu desinstalei. Tô falando do TL. Troneliberty. Nightcrow eu joguei. Joguei Nightcrow até o Lava 45 e abandonei. Troneliberty eu testei. Joguei por dois dias e achei o jogo pior do que o Nightcrow e desinstalei. Não gostei da mecânica. Não gostei de nada. Não, na minha opinião, o TL é tão ruim quanto o Nightcrow. E não dura três meses o hype dele. Essa é a minha opinião. Minha. Exclusivamente minha. Jogo morrer, cara. Eu nunca vou decretar a morte num jogo. Você lembra do Ni no Kuni? Tá até hoje. Você lembra do Mireme? Tá até hoje. Como que eu vou falar que um jogo vai morrer se os piores jogos que eu já vi ainda estão vivos até hoje? Como eu vou falar que o jogo vai morrer? Cara, essa... Não é... Aqui ninguém tá discutindo razão, cara. Isso é opinião. Opinião é igual o cu. Cada um tem a sua, irmão. Se você gosta do jogo e pra você o jogo é ótimo, o problema é teu, cara. Pra mim, eu não gosto. O jogo é uma porcaria e pronto. Você acha o jogo maravilhoso? Se você acha que o jogo vai viver pra sempre? Que o jogo vai hypar? Que a galera vai sair do Before? Que a galera vai sair do Nightcrow? Que o jogo vai dominar o mundo? É a sua opinião, cara. E conviva com ela. Pra mim, eu joguei o jogo. O jogo é uma porcaria. Não gostei do jogo. O jogo é ruim. E pronto. Foi só isso. Eu não perco uma hora da minha vida jogando aquele jogo. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real. Mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias. Mais de 100 buffs PVS. Mais de 100 buffs PVPs. São mais de 300 tiros de visual de arma. De 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrow's. Auxiando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição. E garanta logo o seu pacotinho. O ponto de escola.